... É o DJ É o DJ Tell Balançando na favela de porta a porta É o Pique da Favela É o pique da favela É o Pique da Favela DJ Tell vai passar O pau na tcheca dela O pau na tcheca dela O pau na tcheca dela O pau na tcheca deca 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 dela Vai ai, vai e desce no pau , toma toma Vai, desce no pau , toma toma Fica na fr paso que a gente se te pega , te coma , te bota no beco piranha Vai, vai e desce no pau , toma toma Vai, desce no pau , toma toma Fica na fre должны pra gente se te pega , te coma, te bota no beco piranha molequeik ô galu vai ai pega pego Pega com carinho, oi pega e puxa, oi pega e puxa Vai morar, vai com a rapazinha Ae, fuck do mamé, aquele pique, aquelas coisas, mena É o DJ teu, vai sair na favela de ponta a ponta, mena É o pique, é o pique, é o pique da favela, tá bom? É o pique da favela, é o pique da favela DJ teu, vai passar, o pau na checa dela Vai e desce no pau, toma toma, fica na frente com a gente Se te pega, te come, te bota no bico, piranha Vai e desce no pau, toma toma, fica na frente com a gente Se te pega, te come, te bota no bico, piranha Pega meu peru devagarinho, oi pega e puxa Oi, pega e puxa Oi, Calum, vai, vai Pega, Calum, pega com carinho Oi, pega e puxa Oi, pega e puxa Vai, moleque, vai, Calum Eu te entendei Agora sai na favela de ponta a ponta, velho É o pique, é o pique É o pique da favela, tá bom?